A Comunidade de Comunidades Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre a nova paróquia, Comunidade de Comunidades. Podemos dizer que a comunidade é a casa dos cristãos. É a experiência de igreja que acontece ao redor da casa. A paróquia, esta é a última localização da igreja. É, num certo sentido, a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. É a igreja que está onde as pessoas se encontram, independentemente dos vínculos de território, de moradia e de pertença geográfica. A ideia de comunidade, como casa, fornece o conceito de lar, de ambiente de vida, de referência, de aconchego de todos que transitam pelas estradas da vida. Por isso, recuperar a ideia de casa significa garantir o referencial para o cristão peregrino, encontrar-se no lar. É uma estação, uma parada no caminho para a pátria definitiva. E no Novo Testamento, a palavra casa, muitas vezes, significa comunidade-igreja. Esta casa-comunidade construída por pedras vivas. A comunidade cristã, vamos dizer, antes de tudo, que é a casa da palavra, na qual o discípulo acolhe e pratica a palavra. A igreja se define pelo acolhimento do verbo de Deus que, encarnado, armou a sua tenda entre nós. A morada de Deus entre os homens, prefigurada no Antigo Testamento, realiza-se agora com a presença definitiva de Deus no meio dos homens, em Cristo. E a liturgia é um lugar privilegiado para a igreja escutar a voz do Senhor. Considerando a igreja como casa da palavra, devemos, antes de tudo, dar atenção na liturgia sagrada, que constitui, certamente, efetivamente, o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Cada cristão precisa fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo e fazer um ato de adesão total ao Senhor. Igualmente, a prática da leitura orante da Bíblia, muito pode oferecer para que esse encontro se realize. A comunidade cristã vive da Eucaristia. A fé da igreja é essencialmente uma fé eucarística e se alimenta de modo particular a mesa da Eucaristia. A Eucaristia é o momento principal da vida comunitária, pois é sacramento de comunhão e de reconciliação. Ela é o encontro de Deus com a comunidade, da comunidade com Deus e dos membros da comunidade entre si. Na Eucaristia se estabelecem as novas relações que o Evangelho propõe a partir da filiação divina que o cristão recebe do Pai em Cristo. A fraternidade é a expressão da comunhão com Deus e as pessoas. É a fonte inesgotável da vocação cristã e do impulso missionário. A partir da Eucaristia, cada comunidade cristã concretiza, em sinais solidários, o seu compromisso com a prática da caridade. Na palavra e na Eucaristia, o cristão, nova criatura pelo batismo, vive numa nova dimensão a relação com Deus e o próximo. A dimensão do amor como ágape. O próprio Senhor disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. A amizade torna-se, então, na expressão do ágape, centro da caridade cristã. Essa amizade se traduz em compaixão pelos que sofrem. Os membros da comunidade vivem no compromisso social, especialmente promovendo a justiça, os direitos humanos, numa evangélica opção pelos pobres, e na prática da ética, do cuidado, com todos os necessitados da sociedade. A vida fraterna do cristão não pode limitar-se ao âmbito de uma comunidade. É preciso que haja uma presença pública da igreja na sociedade, por meio de cristãos que, através do diálogo, explicitem sua visão do mundo e a sua concepção de vida de acordo com o Evangelho. Sendo missionária, a comunidade cristã anuncia Jesus Cristo com gestos concretos de promoção e de defesa da vida e trabalhando para que a paz seja fruto da justiça. O testemunho da comunidade cristã é missionário quando a comunidade assume os compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais. O testemunho é anterior ao discurso e às palavras, pois é, por si, uma proclamação silenciosa, mas também muito clara e eficaz da boa nova e é um elemento essencial na missão de evangelizar. A missão supõe testemunho de proximidade que entranha aproximação na afetuosa, escuta, humildade, solidariedade, compaixão, diálogo, reconciliação, compromisso com a justiça social e capacidade de compartilhar como Jesus fez. A missão requer o anúncio explícito da boa nova de Cristo, isto é, o querigma, anunciar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Esse anúncio não pode ser pressuposto nem mesmo entre os membros da própria comunidade. Há pessoas na comunidade que perderam o brilho da fé, vivem um testemunho opaco e uma missão tímida. O querigma é a explicitação do testemunho. Somente aderindo a Jesus Cristo, o Senhor, a comunidade de batizados, viverá o programa de vida de Jesus a serviço do reino, sem medo de desmascarar as mentiras e trabalhar pela justiça. Uma fé sem querigma e testemunho ficaria reduzida a práticas de culto, a religiosidade, sem propor mudanças de vida. Poderia ser um grupo que vive a religiosidade sem o exercício da misericórdia e da justiça que o Senhor indicou no mandamento do amor. O estado permanente de missão supõe que a comunidade cristã não se sinta pronta no seguimento de Jesus. Ela é missionária e precisa ser constantemente missionária. Isto é, precisa renovar-se sempre diante dos novos desafios que enfrenta no confronto com o mundo e na relação entre seus membros. Para ser missionária, a paróquia precisa ir ao encontro das pessoas. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor. E por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados, chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. A igreja proporciona o encontro entre a iniciativa de Deus e a ação humana. É a presença da Santíssima Trindade no tempo e a elevação do tempo ao coração da Trindade. Apesar de viver na história e no tempo, a igreja se destina à eternidade. a descentralização da paróquia e a conseguinte valorização das pequeninas comunidades poderá ser a primeira missão da igreja que busca desenvolver a cultura da proximidade e do encontro. Afinal, o que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos, é justamente a missionariedade. que o Senhor nos dê a graça de percorrere este caminho e que Ele abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.